Esse é o Prefeitura ao vivo, você acompanhando o Réveillon 2021-2022 na sede do município de Guaraqueçaba, com o show biotécnico promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Muita paz e muita saúde. Muita esperança, muita empatia. A Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba deseja a toda a população Guaraqueçabana um feliz 2022. Que todos os projetos, todos os planos se concretizem nesse ano que se inicia. 2021 foi um ano de conquistas, foi um ano de vitórias e um ano de superação. 2022 será um ano ainda mais fantástico. Deixe o seu comentário dizendo de onde você está assistindo o show da virada da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba ao vivo pela página da Prefeitura. Boa noite, Dalvan. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite a vocês que não assistem ao vivo. Réveillon 2022, Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Por nossa terra, por nosso povo. Arlene Nogueira, Rosi Lopes, Feliz Ano Novo. Obrigada pela audiência. Vocês estão acompanhando o show da virada da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Deixe nos comentários de que cidade vocês estão nos assistindo, de que comunidade vocês estão nos assistindo. Se você está em Guaraqueçaba, vem para a praça. Logo mais tem bailão com Anika Margo, muito reggae com o trio Sumbaré. E na sequência, muita Deep House, Tech House com o DJ Doely. E na sequência, muita gente. E na sequência, muita gente. 2021 foi um ano de conquistas e superações. 2022 será um ano de concretizar sonhos e romper barreiras. Feliz 2022 são os votos da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Paula Ângelo, Eli Anderson, Boa Noite, Feliz Ano Novo. Arlene Logueira. Arlene Logueira. Saudade, Arlene. Apareça. Boa Noite, Edneia Gonçalves. Boa Noite, Edneia Gonçalves. Adandas, Edneia Gonçalves. Adandas, Joel Marredete. Boa Noite, Feliz Ano Novo. Esse é o show da virada da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, aqui na sede do município. Lembrando que apenas três municípios litorâneos do Paraná estão fazendo a festa do febrellon. O Guaraqueçaba é o dia. Muita luz, muitos fogos, muita gente na praça. Muita música boa na noite de hoje e amanhã também. Muita música boa na noite de hoje. Muita música boa na noite de hoje. Boa Noite, Joel Marredete. Boa Noite, Fernando. Feliz Ano Novo para vocês que chegam agora no Prefeitura ao Vivo. Réveillon 2021-2022. Uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Turística e Esporte e Lazer E agora começa Modons com Anne Camargo Na sequência tem Trio Sumaré e depois muita Tech House e Deep House com DJ Doely Edson, Sueli Nascimento, Canal Paiva, Boa Noite, Feliz 2022 E agora o Camargo é Prata da Casa de Guaraqueçaba O som da virada conta com artistas locais E a pequena de Guaraqueçaba valorizando a cultura caissara De novo assim vá! Boeira, boeira, boeira é o dobro, é o dobro Feliz, Feliz! Uma estrutura de suporte foi montada pelas equipes da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba Estão contando com o apoio do Batalhão da Operação Verão da Polícia Militar do Paraná Com viaturas que fazem o apoio e garantem a segurança das pessoas, os munícipes e os visitantes Aqui na festa da virada Banheiros químicos estão instalados próximo à poncha acústica Ao outro lado da praça, ali próximo ao posto de gasolina do Osmar Você que está vindo de carro, presta atenção porque algumas ruas aqui não tem como transitar nesse momento E verifiquem também a sinalização dos locais onde é permitido a não estacionar Para evitar transtornos Vamos curtir com segurança e com responsabilidade Continue com as medidas de segurança da Covid-19 Como o uso de álcool gel, distanciamento, uso de máscara Apesar de Guaraqueçaba estar com 97% da sua população vacinada Nós temos ainda que manter as medidas de cautela, medidas preventivas Para que o vírus não volte a circular Sidney Lourenço, Lucinéia Galdino, todos vocês que nos assistem Feliz 2022! Prefeitura ao vivo vai ficando por aqui E a gente volta mais tarde com o Triu Subaré Um abraço!